Olha, Beto Corrêa, que prazer te conhecer. Que lindo, hein, essa apresentação aí? Tudo bem? Gostei, muito linda. Ah, falar nisso, antes de, eu vou mostrar, tô fazendo um videozinho pra vocês, gente. Olha, olha, observa a capa do CD, Dias Melhores, tá lá, Beto Corrêa, ele tá numa porta linda, azul, com uma camiseta amarela e uma árvore preta, assim, na camiseta, super bonita. Ficou muito linda essa capa, onde que você fez essa capa do CD? Vamos falar um pouquinho desse trabalho. Lá, eu moro em Araçoiaba da Serra, né, que é o interior de São Paulo. É, no paraíso só, né? Perto de Sorocaba. Só que aí, perto da represa, em Votorantim, é um lugar chamado Capela da Penha. Tem uma capelinha antiga lá, bem no alto do morro, bem lá em cima. Tá muito bonito. E tem essa porta bonita aí. Muito bonito. E lembra um pouco as coisas de Minas Gerais, que é... É, da onde você é, né? Exatamente. Legal. Como é que surgiu a ideia desse Dias Melhores? É, o disco tem algumas composições antigas, minhas, né, que estavam ali na gaveta, mas que, por causa de muitos trabalhos que eu faço com outras pessoas, eu não tinha tempo de tirar da gaveta, né? Aí foi essa junção de músicas novas, é, algumas coisas antigas, é, aí tem um pouco da influência que eu gosto muito de música de raiz, né, que tem a sanfona e tal, e até por isso também coloquei essa viola caipira que, junto com o sax soprando, faz os temas e tal. Então, foi tendo a concepção desse disco aí. Legal. Antes da gente ouvir, queria que você falasse um pouquinho das pessoas que fazem parte dessa parceria com você, né, como o Neymar, que a gente conhece, Neymar Dias, e tem outras pessoas. Quem que faz parte? A gente já vai pedir a primeira música. Tá. Bom, essa parceria aí, esses caras que engrandeceram esse disco aí, as músicas, né, como você falou, o Neymar Dias, um super-violeiro, figura excepcional, grande amigo. Conheci o Neymar fazendo um projeto com Ivan Lins. A gente toca um projeto junto lá, então tem o Neymar, de viola, o Kleber Almeida, que é um batera super-músico, batera, que tá comigo no trio Macaíba. A gente tem esse trio há 20 anos, o Klebão. Cidiel Vieira, baixo acústico, dispensa comentários, toca com... Não sei, o Cidiel, eu acho que ele é onipresente, que ele parece que tem hora que ele tá em dois shows ao longo do tempo. E o Rodrigo Ursaia, um grande figura, um grande saxofonista, um super-irmão também de som. E aí tiveram participações, o Rafael Altério, que cantou um trechinho de uma música no final, que a gente gravou esse disco lá na Gargolândia. Ah, Gargolândia é o paraíso. E aí, que é bem pertinho lá de onde eu moro. E aí eu falei, o Garga, né, como a gente... O Garga. O Garga tem que participar. Ah, ele topou na hora, né? Que legal. O que a gente vai ouvir? Bom, agora eu acho legal começar com o Camisa 10, que é uma música que eu fiz pra um trabalho de um trombonista amigo meu, que infelizmente não tá mais com a gente. E por causa desse trabalho que ele chamou, ele falou, ah, vamos cada um levar duas músicas e tal, acabou saindo essa música pra esse trabalho. E aí, não tinha nome quando a gente foi tocar ainda. E quando eu coloquei no disco, lembrando dessa história, o Alan Palma, né? Aí eu coloquei o Camisa 10, porque ele era um Camisa 10 mesmo. Bacana. Agora a gente vai pros bastidores aqui, mostrar pra vocês quem traz só meia boca. Sacanagem! Essa é a Débora Venturini. Você conhecendo aqui, a galerinha. Eloísa Granito também, ganhou o prêmio APCA 2017. Lô, beijinho, sorriso, sem fechar o olho. Márcio Ortiz, aqui na mesa de som. Que máquina, hein, essa mesa, hein, Márcio? Lindo, né? Show de bola. Isso aí. E do outro lado, aqui, mostrar aqui pra vocês, tá rolando o preparo do outro programa, o Abraço e uma Carreira. A galera tá escolhendo música, tal, tal, tal. Hoje o assunto vai ser gerontologia. Tem medo de ficar velho? Então tem que ouvir o programa. Beijo! Muito bem.